E aí, comandante Trinda aí, ó, olhando no GPS aí, vestindo Cripulizão aí, comandante Trindade, aí é Trinda, moleque, aí vai decolar agora, né, comando, aí comando, vai decolar agora, né, positivo, isso aí, Cripulizão, isso aí, Cripulizão na proa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você viu que arredondou? Arredondou? Como é que tá a temperatura aí? Tá do ar com verde. Hã? Tá do ar com verde. Verde? Ok. Dois. Ok. Olha... IJT. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui é meu amigo Cabrita. Vamos fazer uma música pra ele aqui agora. Sara, bate na cara do Cabrita. Sara, pode bater que ele me grita. Sara, dá-lhe porrada nesse cara. Não vale nada o Cabrita, mas é o cara. Este é nosso amigo.